Completamente protagonista. Os 25 episódios que eu assisti... Ah, eu lembrei de Paul Mapa. E ele é foda, e ele continua sendo foda. É, e... Ah, é. Ele chega a ser... É não, é. O que você tá falando, velho? Ele é foda. Ele tem que ser foda, cara. Ele tem que ser um querido foda. É, só que ele não é. Vocês estão falando do terceiro temporada? É. Só que ele não se destaca tanto quanto ele se destaca no Source Action Line. Por quê? Porque tá velho. Por quê? Porque eu quero saber, velho. Nossa, você chegou a dar chato, velho. Porque aquilo ali, pra todo... Pro todo NPC que tá lá... Aquilo não é um jogo. Aquilo ali é a vida deles. Tá, mas ele não tá com NPC. Ele tá com mais nego. É... Só que... Ele... Não, ele tá sozinho. É só ele que tá no mundo lá de... De player normal. Ah. Então... Assim... Você traz... Traz de volta aquela... Uma... Uma leve tensão... Como era da primeira. Levemente, porque... Como aquilo ali é dado... A galera que morre... Morre de verdade. Eu vou. Mas... Como é tudo de computador... Nem todo mundo fica... Consegue criar uma empatia, né? Mas tipo assim... É hora de se acertar. Ah... Ele continua... Ele lá... Ele não pode morrer nesse jogo? Não fala, mas é implícito? Ele... Ele não morre. É... Não... Caraca, velho. Não é que então morre. Ele não... Ele não pode morrer. Aham. Ah... Não... Um é fixo... Outro é porcentagem, né? É... 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 Um é mais 20... E o outro é mais 15%. Aqui não tá porcento, não. O meu tá porcento. É... A minha bota tá porcento. O meu tá em inglês. Sim. Sim. Não justifica a burrice. Você acha que você pode confiar nas tooltips do Dota? É... Porque um tá 15% e o outro tá mais 20%. Eu vou ouvir um desfile. Ah, mas você é a Lina, né? Sim. Qual que dá 15%? A bota? A bota dá 15%. E o outro dá... Vou comprar ela aqui, deixa eu ver. Eu não gosto das blazes. Agora você vai dar 15%. É... Deu um porcento. Como um fogo de castro. Primeiro sangue. Primeiro sangue. Você vai poder cair. A rebelião. Em uma batalha. Sim. Ah, eu perguntei Então você está realmente achando... Não tem xarope, não? Eita foda. Não. Como um bumbum wilde. Que 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 que? Não estou aqui. Se alguém estiver pedindo para mim... Vem cá, aí está difícil. Sim. Eu vou como os blazes. Que que? Recur... O seu poder está ataca. Para a batalha. Sim. Sim. Minha foda... Graves. O que que eu estou fazendo? Eu não sei. Eu estou me perguntando isso agora aqui. Estou viajando e andando. Por que você não está farmando, sabe? É hora de hotfooter. Eu estou farmando, Ramesses. A Kaline é voltar um chiquinho, saca? Oh, sim. Eu ia lá atrás dos Zeus pegar aquela... Quick! Vamos lá. O que você está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está indo para uma torre? Como um fogo wilde. A gente está indo para uma torre, né? O Zeus morreu. Ele faleceu. Zeus morreu. É meu. Não. Ele está em cima. Ele está em cima. Para a batalha. Ele está em cima. Ele está em cima. Ele está em cima. Jesus do céu. Fique a lenda. Abre o fogo. Abre o fogo. Não saia. Abre o fogo. Ele está em cima. Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o fogo. Sai. Vem. 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 Eu preciso pegar a runa. Ah sim. Pega a sona, pega Que foi? Tem onde? Jesus tá a mesa ainda, hein? Usando o Doctor Você não tem a corrida não, velho? Dá pra ficar com a luz, tá? Tá ele aqui Tá? Sim Minha flama cair mais brilhante Você está assistindo a batalhas abaixo, tá? Pronto Rapto Como um fogão Desenvolvido Oh, sim Preciso ver esse Doctor eu vou matar ainda Se derrinde Olha aqui Se tem um ar, gente A gente tá chegando Deus também, suas postas Carrega aí, eu Eu vou Carrega aí, eu Carrega aí, eu Estou indo Estou indo Estou indo Ninguém, né? Tudo dá T Union Então Hora, se detirem É Sim Tão A tua torre do meio está em atacar. Ataca! Sim. A torre do inimigo está sendo derrubada. Não estou pronta. Feche-os todos! As estruturas radianas estão fortificadas. A sua torre do inimigo está caído. A torre do inimigo tem caído. Escreve-os todos! O que? O que o traseiro está caído? Eu estou fazendo isso. Rápido. Como um vilão. Estou indo. Oh, sim. A visão dele é em cima aí, Rápido. Sim. Sim. Não é tempo ainda. Eu vou como os blazes. Acabou de guardar ali. Onde? Eu acho que guardou aqui. Acabou de guardar. Não ato não, velho. Tem center ali. Está vindo todo mundo aqui. Está vindo todo mundo aqui. Avança, bot aí. Está os quatro aqui, velho. Tem alguém? Não, não. Recurra. Está os quatro ali. Vou abaixo. Um. 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 ai o coco repimbou em mim velho mais peraí E aí Eu acho que metade da raiva que eu passo quando estou jogando de HC é com o meu próprio chame Não tem noção do quanto me irrita nego vinho onde é que eu estou farmando para farmar Me deixa doente de raiva a gente fazer Eu literalmente já estou na lane, mas o Willow vem farmar em cima de mim Voltei Eu estou jogando Eu vou nunca mais Tem que saber que dentro vocês vão levar É Eu vou tentar forçar com a Willow Poxa, pariu, né? É hora de chegar O Santana chegar Tem 3 Tem 3 ali, ai Tem que ver Ai, velho O que é isso? Tem que ver Tem que ver Quanto site? Demora no site se derrubar Demora, demora Abre o fogo Ela não tá fazendo nada de escape? Não, só tem alguém ali Não, só tem uma Não, só tem uma Abre o fogo Sim Para a batalha Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Sim Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Cloud Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Estou indo! É hora de acertar! 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 Eu vou como um fogo! A torre do inimigo caiu! Eu vou! Sim! É hora de acertar! 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 Oh, sim! É hora de acertar! Cê fez um ocianto sublime! Boa! Uhum! Apesar da crua Apesar da cruz A gente estava a ser uma espalha A gente estava a ser uma espalha Imortalidade É hora de aprimorar Eu vou como as amigas Oh sim Ah, pegou. Estou indo. Abre o fogo. Escortel. Nao. Temperatura aumentando. Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o ox por lá. O que é isso? O Slardar pulou muito na frente, ele puxou um empate onde não dava de contra nem para mim, nem para o DKZ. Conclusão, nós dois ficamos de barato e vem pulando e matando nós dois. Eu sou eu, ou está ficando quente aqui? Vamos levar a estreia. Tenta avançar vocês aí, vamos fazer o split. Eu avanço aqui, eu avanço tudo. Vou carregar os 6 de novo. Eu vou carregar os 6 de novo. Eu vou carregar os 6 de novo. Eles avançam aí, a gente avanço aqui e é isso aí. Virem! Eu não me lembro de fazer isso. Eu não me lembro de fazer isso. Eu não me lembro de fazer isso. Só cuidado, não vai morrer não, você está sozinho. Não morra não. O inimigo's bottom shrine has fallen. Não ainda. Cora para capturar. O inimigo's top tower has fallen. Estou indo! Vernomar, o meio dos inimigos está seguindo. Estou não pronta. As estruturas radianas estão fortificadas. Não, cara. Cara, que posição foi essa, velho? Cara, pronto, eu mandei a trama ali. Não estava ruim, não. Estava péssimo, cara. Por que você não ficou no mid comigo, Nudo? Era para vocês ter levado enquanto a gente fazia TF. Eu não entendi porque você voltou, velho. Eu levei a barraca ali. Você voltou, eu não entendi porque. Tchau, tchau. Tchau. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã É eu? Ou está ficando quente aqui? Slashenberg Sim Oh, sim Para a batalha Lighta ele Fecha um caminho Rápido Oh, sim Vou tentar beitar o bagulho de vocês verem Sim Roshan está caindo para a morte Cuidado Abre o fogo Estou indo Estou indo Tempo Tempo Toma O que é isso? 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 Simpatia Você não pode votar por você O que é isso? 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 O que é isso?